Eu vou começar pela Malu, que a Malu fala de coisas muito legais, ela fala da saúde, né? Eu quero que você fale o seu breve currículo e fale o seu nome para quem está no supermercado. Meu nome é Maria Lúcia da Silva, né? Eu tenho 65 anos e atualmente eu estou aposentada. Eu sou ex-bancária, trabalhei durante muitos anos da minha vida, estou aposentada hoje, mas eu sou militante, sou ativista independente na área da saúde pública. Isso significa que eu procuro trabalhar dentro da Secretaria Municipal de Saúde de alguma forma para fazer um controle social, né? Um controle social junto ao que acontece dentro do município, para tentar melhorar a saúde pública do município, buscando a melhora de todo mundo, né? O que está errado, o que não está e cobrando. É isso aí. Agora vamos falar com a Meire. A Meire é uma amiga do Facebook e o outro dia nós estávamos aqui debatendo um assunto e ela falou Eu vou aí no programa. Eu falei, então você vai vir. Então ela está aqui. Se apresenta, a Meire. Obrigada, doutora. Meu nome é Meire. Eu moro aqui em Guarulhos desde sempre. Nasci e me criei aqui. E eu procuro estar sempre atenta ao que está acontecendo dentro de Guarulhos, né? Prefeitura, saúde, educação, segurança e como cidadã de Guarulhos. É muito legal isso. Então eu achei muito importante, como você me falou isso, porque eu tinha vontade de fazer uma dona de casa. E hoje você assumiu esse papel de dona de casa, né? E é muito importante isso. Nossa amiga, Cristiane Cal. Eu sou a Cristiane Cal Broche, mais conhecida como Cristiane Cal, ou Cal, né? Para os amigos. Eu sou advogada, militante aqui na cidade de Guarulhos. Eu advogo por volta de 12 anos. Trabalho em algumas áreas cíveis, trabalhista, família. Essa é a minha área de atuação aqui na cidade. A verdade, o advogado hoje tem que ser clínico geral. Verdade. Tem jeito, tem jeito. É isso, né, Cris? E a nossa morena aqui? Bom, eu sou a doutora Viviane Pedrante de Oliveira. Sou criminalista. Atuo há 10 anos, não só na nossa comarca, como no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Sou mãe, sou mulher e também sou do lar. Olha aí. E a nossa querida Fátima, Fátima Chopin, esse nome forte, né? Boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Boa noite, mulheres lindas de Guarulhos. Meu nome é Fátima Chopin, sou advogada aqui na cidade de Guarulhos, moro aqui já há 22 anos, tenho um escritório dentro da cidade, faço clínica geral, sou pós-graduada em processo civil e direito civil. Mas trabalho, mas não faço criminal, não faço criminal. Não, criminal, criminal não. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco das mulheres lindas de Guarulhos, né? E vamos bater um papo gostoso aqui com a Márcia. Muito legal. E você, Elô? Bom, eu sou a Heloísa Rico, já sou advogada há 10 anos, milito em Guarulhos há exatamente 7 anos, que foi depois que eu tive a minha filha, né? Eu militei sempre em São Paulo, depois do nosso bem da minha filha eu vim para Guarulhos. Faço muito a área da família, o civil, né? É clínico geral, mas sou advogada, sou mãe, sou esposa, dona de casa, administro a minha vida e a vida de todas as pessoas da minha família. Que hoje é o objeto da, nós mulheres, né? Precisamos administrar a nossa vida, a vida dos filhos, a do marido e tudo mais. Exatamente. Mulher tem tripla função, né? E aí eu vou começar falando com a Malu, é o seguinte, é bem legal ela falar que ela é uma ativista independente, né? Sim. Quando você diz que você é uma ativista independente, você tem uma causa. Sim, eu tenho uma causa. E como que é essa causa? Eu queria que você falasse pra gente um pouco disso. Bem, é o seguinte, conforme eu falei, né? Eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu sou economista, formação. E trabalhei durante muitos anos como bancária. Bancária. Me aposentei no Banco do Brasil, inclusive. Acontece que, alguns anos atrás, eu tive uma intercorrência de saúde na minha vida meio grave, né? E eu me vi até um pouco meia perdida. Foi uma situação... Não tenho por que esconder, eu sou portadora do vírus HIV. E eu descobri isso quando eu já estava mais ou menos com quase 50 anos de idade. Quer dizer, eu já estava praticamente entrando na terceira idade, né? E faltava pouco tempo pra eu entrar já na terceira idade. E durante o período de tempo, isso daí é uma coisa que realmente acaba balançando demais a vida da gente. Eu nem pensei. Quando eu descobri, eu achei que eu não teria nem um mês de vida. Mas o tempo foi passando. Eu acabei, claro, fui pro médico, fazendo tratamento tudo. Tomando um curso de medicamento. E aí eu descobri que eu tinha muito tempo ainda pela vida, desde que eu me cuidasse, se eu me tratasse e me empoderasse das coisas que era direito meu. Através disso e através dos segmentos que estão envolvidos com o HIV e a AIDS, eu acabei descobrindo todo um outro universo dentro da saúde pública. Eu sou de Guarulhos, sou de Guarulhos, assim, eu morei em Guarulhos durante uns 20 anos, mais ou menos. Depois eu me mudei, fui para o litoral e eu voltei agora há pouco tempo. Mas durante esses 20 anos e durante os 10 anos de 2004, mais ou menos, eu comecei a militar aqui em Guarulhos. Eu me aposentei e comecei a militar em Guarulhos. Eu comecei no Instituto Dait, não sei se alguém conheceu o Guir, o Guir era o presidente dele, que fundou o Instituto Dait. Eu comecei lá como coordenadora de projetos, né? Para dar um suporte para as pessoas que eram e são portadoras do vírus HIV, para que elas encontrassem um caminho de trabalho, de saúde, de alegria, de vida, né? De recuperar a vontade de pegar e viver. E para isso você tem que pegar e estar mostrando um caminho, que a vida continua. E me diz uma coisa, aqui em Guarulhos, nós temos alguma coisa que, assim, porque você, conversando comigo, você falou que as pessoas não imaginam o quanto o HIV vem sendo, o quanto as pessoas vêm sendo contaminadas pelo HIV na terceira idade e na adolescência, né? E é um absurdo, porque antigamente a gente não ouvia dizer isso, né? É, antigamente, no início da epidemia do HIV, inclusive, na década de 80, muitas pessoas naquela época morreram, como não sabe, e naquela época, como não tinha medicação, né? E nem informação o suficiente. Não tinha informação, ninguém tinha, não tinha informação, não tinha medicação. Então, as pessoas, elas se precaviam mais, porque a única forma de prevenção mesmo efetiva era o uso do preservativo, da camisinha, né? Então, o que aconteceu? Durante umas duas décadas, mais ou menos, a medicina, ela evoluiu muito em cima disso, né? E veio a ZP, tem todo um histórico, né? E além desse, dessa prevenção, hoje existem alguns outros métodos. O que você diria para as pessoas entenderem melhor isso? Eu digo, e não é nem só para o jovem.